Na minha carreira, a coisa mais representativa que me lançou do Brasil pra fora, de lá, do Brasil pro mundo, foi o samba reggae. E é com o samba reggae que eu quero prestar uma homenagem ao Ilê Ayê, ao Araqueto e ao Alodú. O negro me dá noite, é luz e o no dia. É a beleza Zepich, que a negritude criou. O negro me dá noite, é luz e o no dia. É a beleza Zepich, que a negritude criou. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Por isso o negro lutou, o negro lutou e acabou, invejado e se consagrou. Por isso o negro lutou, o negro lutou e acabou, invejado e se consagrou. Eu falei Ilê Ayê, Ilê Ayê, Ilê Ayê, tu és o senhor dessa grande nação. E hoje os negros clamam, avisam, 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 avisam. Onde é o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Onde é o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Quero ver você Ilê Ayê, passar por aqui. 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 Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Meu coração É a liberdade É a liberdade Como é que é? Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Meu coração É a liberdade É a liberdade Eu sou negão 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 Cadê a galera na palma da mão? Cadê a galera na palma da mão? Cantando a palma da��da do negão E eu disse, aiê, aiê Olha eu disse, aiê, aiê E eu disse, aiê, aiê Maracascão, loutum, olha eu disse, aiê, aiê Eu sou o iris de Maracascar E essa calavaça na E essa calavaça na E essa calavaça na Maracascar, filha, filha do amor Maracascar, filha, filha do amor Eu sou o arco-íris de Maracascar Maracascar é Ilha, ilha do amor Maracascar, filha do amor Maracascar, filha do amor Eu sou o arco-íris de Maracascar Ele é o arco-íris de Maracascar